Fala pessoal, mais uma edição do Fica Entre Nós Começando pra te deixar aí atualizado de tudo que rolou no mundo do carnaval durante essa semana Antes de eu começar a contar pra vocês aí as últimas atualizações já deixa aqui o like, não esquece de deixar aqui o like que ele é muito importante, ajuda a gente pra caramba aqui no canal e aproveita também e compartilha esse vídeo com todo mundo pra todo mundo assistir ele com a gente Agora outra coisa que também é muito importante pra gente é a sua inscrição então se você gosta aqui do nosso conteúdo e ainda não é inscrito no canal não perde tempo, se inscreve aqui com a gente e se você já é inscrito não deixa também de ativar as notificações porque aí o YouTube vai mandar sempre pra você sempre quando a gente postar vídeo novo por aqui e aí você vai receber tudo em primeira mão Agora mistério está em torno do enredo do Salgueiro pro carnaval 2025 A escola deve ser a próxima do grupo especial anunciar o seu tema e esses dias gravaram um vídeo de divulgação que a julgar pelos spoilers que o carnavalístico Jorge Silveira o enredista Igor Ricardo e a equipe da Vermelho e Branco vem postando por aí vem algo pra emocionar que deve mexer com a memória afetiva das pessoas com a escola trazendo identidade e ancestralidade Ai gente, já estou ansiosa Qual o palpite de vocês? Tô defumando a minha casa Umbanda Cheirou, cheirou Guiné Tô defumando a minha casa Umbanda Cheirou, cheirou Guiné É na fé de Maria Conga Jesus Maria José Bom gente, eu sei que vocês amam quando eu conto aqui os babados dos bastidores do carnaval e muitos aí me pedem sempre pra contar mais, né? Então segura aí que lá vai Vamos começar falando da sapecona que a gente adora Darlene Ferratri que depois de se desligar do posto de rainha de bateria do Império Serrano muita gente ficou se perguntando quais seriam os novos passos da gata Pois bem, demorou, mas vem aí A matriarca da família Ferratri é a nova rainha de bateria da Inocente de Belfor Roxo e promete um reinado daquele jeitinho dela com muita irreverência, bom humor e amor Vocês sabem que eu gosto de aprontar, né? Então minha bateria, tô chegando, hein? Me esperem que eu tô chegando Acabei de fazer minhas fotos, tô aqui só Ah, um presentinho aqui, ó Um presentinho, ó Um presentinho Oh, maluca Tá chegando, meus amores Minha cadência da baixada Minha inocente de Belfor Roxo Beijo com muito carinho Essa é a darna, essa é a darna Pô, aí sim, essa é a darna Tá filmando? Tá filmando? É a darna, ela mexe com a mão Bom, já que entramos no assunto das rainhas de bateria Teve uma querida aí que realmente é muito querida no meio do carnaval Que durante o ensaio ela literalmente gritou com um repórter pra todo mundo ver Dizendo que não ia dar entrevista por conta de uma pauta que ela não gostou Que não era nem com ela Todos ficaram sem entender a situação Até porque a gata, depois de se acalmar, quis dar a entrevista Mesmo depois de todo o escândalo Babado Mas senta que esse lance de rainha tem aqui, Kiki Uma outra beldade que estava na escola há alguns anos Não tinha muita simpatia de seus otimistas Não por ser antipática Mas porque ela não dava camisetas novas pra bateria usar Fazendo com que todos continuassem usando durante todos os anos que esteve lá E que não foram poucos Uma única camisa dada no seu primeiro ano de reinado Climão Agora uma outra beldade tinha tudo acertado pra reinar em uma escola Com fotos de divulgação tiradas e tudo Mas acabou que ela levou uma rasteira de outra querida Já que essa querida em questão Arrumou um padrinho poderoso pra ajudar a bancar o próximo desfile da escola E virando então a majestade absoluta por lá E olha que esse lance de rasteira não rola só entre as rainhas de bateria não hein Tem uma escola que já tinha acertado com o carnavalesco pro carnaval 2025 Com o coitado já pensando em enredo e tudo pra anunciarem meio que tudo junto Mas de um dia pro outro a escola sem avisar o futuro contratado Divulgou publicamente que o artista responsável seria outro Já que esse novo prometeu mundos e fundos Tenso hein? Se uns tem opções pra trocar Outros tem escassez pra contratar Tem uma escola aí que trocou de carnavalesco recentemente Que tentou fechar com um artista E recebeu um não Tentou fechar um outro e também recebeu um não Aí foi uma terceira opção e adivinha Não também Aí tiveram que fechar com uma quarta opção Que parece que tem gerado dúvidas Se vai dar certo ou não Não só entre os torcedores Mas em parte da diretoria também E pra fechar essas fofocas vamos de enredo Tem circulado por aí que teremos o enredo baseado em um livro agora em 2025 E um outro em homenagem a uma figura feminina Ambos tem ganhado força nas diretorias de suas respectivas escolas Esperando apenas liberação dos responsáveis Será que vem aí? Já a tradição que tá de volta a Sapucaí Também anda soltando seus spoilers Do que levará pra avenida nesse seu retorno O carnavalesco Leandro Valente Disse que quer emocionar E terá um fio condutor de um lugar Onde todas as vozes podem e devem ser ecoadas O nosso enredo, talvez dando um pequeno spoiler É unir a crenças, credos, povos, cores Porque somos plurais Somos integrativos, somos coletivos Nós vivemos em torno de comunidades Precisamos o tempo todo pensar na inclusão E o nosso enredo não poderia ser diferente Trará emoção, mas trará também o fio condutor De um lugar onde todas as vozes Podem e devem ser ecoadas Agora quem não tem enredo ainda divulgado Mas carnavalesco e intérprete oficializado É a União da Ilha Lembra que eu falei aqui que o Marcos Ferreira Seria o novo carnavalesco da escola? Pois bem, ele foi anunciado essa semana Depois das eleições por lá Que deu a vitória para mais um mandato Para o Ney Filardes É verdade, vamos trabalhar muito Com um único propósito, com um único objetivo E levar a União de volta Para um lugar de onde ela nunca deveria ter saído Muito obrigado àqueles que votaram em mim Muito obrigado a todos envolvidos nesse projeto Correu tudo bem Eleição, apuração Agora acabou o chapar branco, acabou o chapar azul Todos União da Ilha Nação insulana, estou muito feliz e honrado Em fazer parte do time Para o próximo carnaval dessa querida escola Tenho certeza que a gente vai unir forças Para trazermos um desfile leve, alegre, colorido Como só a nossa querida União da Ilha Do Governador sabe realizar Quem também foi anunciado pela escola Foi o Davi Sabiá e a Fernanda Love Como o novo primeiro casal de mestre sale Porta-bandeira insulanos Além do Tentem Júnior Como um novo intérprete por lá A minha alegria atravessou o mar E ancorou na passarela Salve nação insulana Salve União da Ilha Que quem fala tem Tentem Júnior Passando para agradecer a todos vocês Muito emocionado Doutor Ney Aldonato, vice-presidente A toda a comunidade da Ilha Vamos fazer história Alô mestre Marcelo, alô bateria Para cima É a volta da Ilha para o especial Se Deus quiser Um beijo no coração, gente Bom, gente, o vídeo está acabando Eu vou ficando por aqui Semana que vem vocês sabem que eu volto com mais um vídeo para vocês Não deixem de colocar aqui nos comentários O que vocês acharam aí sobre os assuntos que eu falei hoje Não esquece também que você que assiste a gente Pode ajudar a gente a continuar produzindo os nossos vídeos Através do programa Seja Membro Ou da nossa Chave Pix Os dois estão aqui embaixo na descrição E aí no Seja Membro Você tem aí algumas vantagens exclusivas Por participar E no Pix você pode mandar qualquer valor para a gente Qualquer valor já ajuda a gente pra caramba Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau